Parte do acervo da biblioteca Afonso de Scranholli Toné veio para o lado de fora e foi transmitido da forma mais antiga que existe, contado. Cerca de 500 pessoas entre crianças e adultos ficaram assim, com os olhares atentos e os sorrisos fáceis. As viagens literárias percorrem bibliotecas em todo o estado de São Paulo. Crianças encantadas com as apresentações, malas carregadas de personagens e contadores e contadoras experientes como a Kiara Terra fazem parte desse universo mágico. Algumas histórias agradaram mais que outras. Esse menino chamava João e João morava na Rua do Pão. Gostei da parte que eles falaram do bolo, que o bolo foi comido por Zaga Dourada. Foi legal e ela falou que ia ter de terror, não teve muito de terror. Teve do bolo, né, que a avó dele fez, ele se atrapalhou todo, tudo mais no final, até que deu certo. Eu gostei mais da história do João. A avó dele pediu para ele pegar ovo, da galinha e do bolo também, que ele se atrapalhou um pouco, mas depois deu certo. É, as histórias, foi legal. Do João, foi muito legal. Talvez pela identificação. Kiara conta também que todo mundo gosta de ouvir histórias e que esse gostar vem muito dessa capacidade da história de promover empatia e envolvimento. Quando você conta uma história, você está contando um segredo. E as pessoas se interessam muito pelos segredos das outras pessoas, porque o segredo contém alguma coisa humana. A pessoa está ouvindo e ela fala, nossa, essa pessoa está me contando como é que ela ama, como é que ela se apaixona, como é que ela faz suas escolhas, como é que faz seus lutos. E essa característica do segredo, essa característica humana, nos aproxima, nos une. A gente fica com uma sensação de pertencimento. Aqui, o público empolgado participou da apresentação. Nacionalmente reconhecida nos meios de teatro, de contação de histórias e de formação de educadores, Kiara é criadora do método História Aberta de Contação, que consiste no estímulo da participação do público no processo de desenvolvimento da história e do caráter lúdico da ação. A ideia é que eu traga uma história, que essa história venha recheada de perguntas. E que eu faça hipóteses para essas perguntas, junto com o público. Eu acho que quando você conta uma história, automaticamente você mobiliza a memória das pessoas, a história vivida dessas pessoas, as lembranças, os afetos. Então, me interessa muito contar histórias, ouvindo esse material que aparece, que surge do encontro com eles, no momento, em tempo real. Então, é um método que eu brinco, que é um método do risco. Porque as pessoas me assistem e falam, nossa, como é que ela vai sair dessa agora? Alexandre é professor, ator e diretor teatral. E diz que a contação de histórias é uma importante ferramenta de ensino e aprendizagem. Eu acredito que na contação de histórias, de uma forma lúdica, a gente consegue inserir valores, a gente consegue ensinar essas crianças o amor pela literatura, pelas artes. Então, eu acho fundamental isso dentro desse processo. E se todo mundo gosta de ouvir, para contar, é preciso gostar de estar junto. Eu acho que para você ser um bom contador de histórias, você precisa gostar de gente. Gostar das pessoas e das trajetórias das pessoas. Tem interesse pelos caminhos que as pessoas lidaram, pelas perguntas que as pessoas trazem. Eu acho que principalmente gostar de gente. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.